Acho que isso ajudou bastante a que o jornalismo caísse de qualidade. Eu não acredito, muito honestamente, naquela ideia do jornalismo ter que ser uma profissão suja, mal paga e a cheirar a suor. Penso que é um bocadinho basista e é muito redutor. O jornalismo, eu não diria que é a profissão mais digna do mundo, porque eu tenho um respeito enorme pelos médicos. Pela medicina no geral, como tenho por outras profissões, mas os médicos no limite salvam vidas. Também tenho muito respeito pela profissão de professor e jornalismo para mim é, ou poderia ser, se calhar, uma das melhores profissões do mundo. Porque eu tenho uma dificuldade em não saber, em não conhecer. E, para mim, ser jornalista ou fazer jornalismo tem que ser uma atividade quase constante, diária, de insatisfação, de tentativa de ir buscar sempre aquilo que é a veracidade, para não lhe chamar a verdade, e de estares constantemente à procura daquilo que é o correto, daquilo que é o real. Se tu conseguires, de certa maneira, enquanto jornalista, ajudar alguém a tomar melhores decisões para a sua vida, tu estás a fazer um papel extraordinário. A questão é, com tanta proliferação de elementos que vão intermediando esse conhecimento, tu, às vezes, nem chegas ao fim da notícia. A mim irrita-me solenamente a carregar num site de informação e levar com o anúncio de um carro. E, de repente, o ler mais ainda vá, me der um blog roll, quer dizer, o primeiro que tu tenhas tempo para acabar aquilo, eu até acho que é contraproducente, acho que é uma estratégia errada. Porque um órgão de comunicação online quer que a pessoa leia aquilo o mais rápido possível, de princípio a fim, e que fica ali. Se uma pessoa tem uma série de inputs que vão adulterando essa leitura rápida, ou pelo menos essa linearidade de leitura, porque tu podes dizer, ah, mas se é online, é multi. Pois, mas o multi não é para tu explicares aquela personagem, ou porque é que isto aconteceu, ou a relação que esta notícia tem com a outra da semana passada. Não, é o carro, é o shampoo, é o relógio, é a caneta. Portanto, é a multi, mas é para a publicidade. Isto não é jornalismo. Portanto, quanto eu sei, a publicidade ainda não é jornalismo. O infotainment está muito na moda, e isso é uma coisa que as pessoas rapidamente resvalam, assim, o jornalismo é a parangona. E, de repente, espera lá, mas eu não posso dizer efetivamente, estupidamente, concretamente, eu gosto, eu faço. Não, está aqui certas coisas que para ser jornalista, ah, então se calhar isto da apresentação e do entretenimento é mais engraçado. Pois, se calhar, mas o jornalismo, ah, aprende a escrever. Ou seja, o jornalismo sempre sofreu e há sofrer sempre daquela lógica de, eu quero ser jornalista porque ser jornalista ajuda-me a perceber e a explicar o mundo. Eu devido a que as pessoas hoje em dia ainda partilhem essa configuração. Mas, ainda assim, as que partilham, rapidamente, acabam por ir por um caminho que é o caminho de, se não for por aqui eu nunca mais começo. E, não falando especificamente em órgãos de comunicação social, há de facto pessoas, eu conheço-as e dizem, eu às vezes questiono alguns ex-alunos, porquê desta ou de outra opção, ah, por favor, tínhamos que começar por algum lado, então isto é o mais fácil, é o mais rápido. Então, mas é o que tu queres? Não, mas não é o que eu quero, mas serve-se para. E pronto, há outros, não é? E agora, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, essa diabolização do clique ajudou a piorar, mas tu não consegues continuar a alimentar um feed, continuar a alimentar um site com pessoas eternamente, a receberem 600 euros por mês, a trabalharem 12, 14, 15 horas por dia, e esperar que elas façam um trabalho de qualidade. Não é viável, não parece sequer que seja justo, e também, deixe-me dizer-te uma coisa, aquilo que os diretores, os responsáveis, estão a pedir, não é jornalismo. Aquilo que as pessoas que estão a pensar que estão a pedir jornalismo, não é jornalismo, tem outro nome. Porque também não é isso que lhes estão a pedir. Porque se uma pessoa pede que tu vás entrevistar outra pessoa, que consigas fazer uma reportagem sólida, com imagens que tenham a ver com a reportagem em si, que não sejam de arquivo de há 2 ou 3 anos, que consigas ir buscar o contraditório, que consigas maturar, que vás checar, que vás fazer um double check, que vás efetivamente maturar aquilo, percebes qual é o posicionamento, qual é o linguagem. Isso não demora uma hora e meia a fazer. Portanto, isso que se faz, nessa hora e meia, não pode ser considerado jornalismo. Isso não pode ser considerado jornalismo, porque tu estás quase a coagir uma pessoa a inventar uma história. Quer dizer, é quase isso que acontece. Tu não podes achar que uma pessoa, numa hora e meia, depois de falar com outra, vai à net buscar umas informações, sabe de Deus onde, e toma aquilo como certo e muito possivelmente não faz nenhum telefonema. De repente a história está cá fora. E quem é que confirma? E quem é que desconfirma? Eu nunca vi, nunca vi uma altura, uma situação, ou uma fase do jornalismo em que houvesse tantos desmentidos de notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.